E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar prato. RimaSoloHD aqui no posto, esse aqui não vai dar esse começo. Você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço. Só que isso aqui é de novo fofinho, isso aqui não é descomer equipe. Isso aqui não é porra nenhuma aqui, eu vim do Rio e você é só um bicho. Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato. Por que não desafiou o mundo? Quando teve oportunidade, por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando os versos que eu ponho sendo pra metade. Nunca tô perdido meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me irmão dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece. Eu não tô dentro do posto, só que agora você não fudeu. Eu não tô dentro do posto, faz favor, pai, guardeiro, que sai do meu. O começo, sai do meu, que sai do meu. Que eu saio do que tá no meu posto, nesses que eu já matei lá no policial. Eu não tô dentro do posto, eu vou te colocar no seu lugar. Eu não tô dentro do posto, por que não pago você pra poder esquentar. Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é hora que do jogo. Tá bem, então, você vai vendo qual que é do combate. Agora vai ter um jogo de fight, aí você busca revanche no quase. Para de revanche no quase, meu mano sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás. Quando a gente decide correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto cê acha que é o tio relando o táxi perdendo. É, me pôr. Porque agora o bagulho vai ser diferente. Cê acha que é bom porque eu largou na frente. De virada é pena gostoso, pega minha mente. Tá correndo na casa, tô lá, meu mano tá ligado, tu tá de marola. Johnny tá do pick-diva, vem pra ver. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não é a mulher doido, não é o ano que se calou. E se tu for zagueiro, eu vou comprar um carro. Que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisor, porque é zoado. Foda de mim, não retrovisor, porque você ficou no passado. Pega a visão, porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. Aí nem bater, cê correu mais da bola. Por isso que cê não alcançou o meu passo. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá continuar com o vídeo. Meu Rivas em 3, 2, 1, Rivas! No prato sempre, com o passo à frente, pensamento gigante. E caminhando sempre na paz gigante. Hoje eu vou matar o Alexandre. Porque eu sou big, porque eu cresço mais ainda, quando o jogo é grande. Independente de onde for o lugar. Até porque tem uma coisa que eu vou te lembrar. Você não lembra quando eu saí de SP? Já nascei no RJ, no meu estado eu não vou perder. O meu danço é imaturo. Faço um pistão e no meu peito eu lavo um furo. Ele vai cantando, pistão é imaturo. Quem pensa no passado não evolui o futuro. Aê! Só vai começar assim. Esse cara falou até que ganha de mim. Ganha de mim? Até to lero. Você ganhou o alheio do passado, então o alheio é 2.0. 2.0, mas que legal. Gente, esse ataque eu nem levei a mal. Você foi 2.0 e ficou mal. Era bom e ficou ruim. 2.0, esse é o Nescau. E não no forte. É só Nescau e vou espantar a vaca do toque. Aê! Pode me fugir. Pode me sair. Vamos ver o que eu prefiro. Fala mentira, toma rima. A verdade toma U. No rimaral comigo, cê toma no meio do cú. E não pega atenção, seu arrombado. Porque você não tá preparado pra representar os dados. Tá ligado? Sinceramente, mano, cê não tá mandando uma rima rara. Porque as suas rimas aqui é pouca. Não se garante com um burrisinho com a palavra que sai da sua boca. Não se garante com um burrisinho com a palavra que sai da sua boca. Perto de esmota. E a aldeia, primeiro round. Já tá na minha porca. Fala, 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 fala. Boa noite, Matalha da aldeia. Boa noite, deixa pra depois. Agora é a nossa linha, porque é nós dois. Sem maldade em ti, nós tô feliz em ver. Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Tá entendendo? É assim tu vai ficar. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me cuida nos abuso e hoje a revolta da Viena. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Cê recusa o boa noite. Agora sofre o arrepio de abrado. Cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado. Cê recusa o boa noite. Noite é boa, já amassado. Enquanto, na moral, meu mano tá bacana. Infelizmente o lucro leva a casa na cama. E por que cê tá rimando dentro da bolinha? E aí, Prado, bom dia. Cê curteu minha nova folhinha. A boca mais é sangue frio. Prado, como cê tá depois desse desafio? E faz que eu tô tranquilo. Calma, cruz a te ferir. Me conta você, como é que tá na UTI? A boca mais é sangue frio. A boca mais é sangue frio. Pega um pouquinho, um por seco da minha essência. Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente. Aí, irmão, não. Fazendo pervocação. Por isso que eu me joguei na rima e no mundão. É sério, eu faço rep com a emoção. Tua cabeça na minha instante é tremo de consolação. Pai, hoje não vai ter como um pato. Nós cê é a dona UERTE, LESTE, Norte e Sul. Tá ligado? Agora você fumou no cu. Cê se jogou no mundão. Mas fumou dedos, não. O mundo é do rau. Então, cara, ganha de todos e te abrindo o teu cu. E quando a dor da dor tá legal. Eu vim provar só rap e a rua é faz de rau. E aquelas palmas de que... Foi bem super potente. Relaxa que depois que cê batalha contra o apolo, dorme eternamente. Como se você abrava de neve. Mas agora seu sim já é breve. Cê sabe que a bola é pesada. O falar do Marechal é o rap é de neve. Porque assim que eu te mato, não manda. Cê sabe que agora é o próximo é cima. Pode rirar que aqui tem a taxa. Mas bota uma bota que não muda o clima. Não pode ser que a alma do clima. Que tédio, mano, eu vou te matar. Quer Marechal, seu nível é médio. Juntar com o de leve, vai pro que danar. Cê vai saber qual é a essência. Mano, eu virei seu tormento. Eu tô te matando no modo vivo. E de bônus no meu modo sonorento. Isso que cê me entendeu. Cê falou que eu vou dormir pra sempre. Na verdade, eu já lidei. Eu acordei, seis do ventre. Por isso, mano, que é chumbo trocado. Acho que a polo tá aposentado. Primeiramente, eu me imaginei dentro do sonho. E hoje eu te mato, que ele morrendo. Mano, isso é o outro, sem lado de face. Cê sabe que agora o que é que eu é que eu faço. E não é chumbo trocado. É chumbo, tá mato, é bicicleta, com postura de rato. Tá ligado, né, meu bando, que agora esse cara é idiota. Falou que o nível é médio, meu nível aqui é médio. Chico Chaqueiro, cinco grafos da derrota. Aí vai, eu fico a doutoré, pra caramba. Representei do rap, o moleque. Representei o samba. Encontrei fio, eu comei em Uberaba. E eu vou falar em Uberlândia. Ele falou que eu tenho um postura de rato. A gente ainda vai fazer um bico e rir pra Sineilândia. Tem maldade, seu verso aqui não aceito o favor. Eu não vou pra Sineilândia. O mouse que você conhece é o do computador. É Bicic e é praude. Ai, ele acha que é MC. O Bernancio beirava, agora acaba. Pega o Uber, vai embora daqui. Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui. Mas antes de eu ir embora lá fora, eu tenho um 9-9 punchline pra matar esse MC. É Bicicleta, tá ligado, que é pra um round. Quando vai voltar, ela fala sobre a engraude. Meu Uber é de graça, porque eu tenho vouch. Tudo bem, meu mano, vai gostar. Tá ligado, que suas imagens é muito feia. O Apolo já vem chegando com as imagens. Mas o Underground vai te esgotando e ele é o MC que incenteia. Você achou que você é bom? Mas você não ganhou na batalha da aldeia. Você tem 9-9 punchline pra distribuir. Se for que eu não tô virado no meia-meia. Eu sou no meia-meia. Só que na verdade você vira o Bad Black. Mato com orgulho, depois o Alvaro e o Quarulhos. Que é a terra do trap, mas sai, 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 sai. Eu vou acabar com a vida. Eu te deixei no remelo. O teu taré é igual a pirâmide, perdi, velho. O problema desses MC é tão indescritível. Rima boa pra vocês, é só ser o mais clichê possível. Então faz o seguinte e incendeia. Sabão, fica com a vitória reja. Eu com a vitória da aldeia. Minha reja toda levada. Pode pegar ela hoje. Eu ganhei a temporada. É de você quem cê fala. Esse é seu fim. Você cita referência. Se eu só vim, fala de mim. Resolvei falar de sim, se é o melhor da temporada. Teve vários prêmios pra toda rapaziada. Cara, vai retribuir-se da galera, porque é favela. Serviço da galera, porque cola com panela. Eu não sou revolução. Nunca gostei de panela. Mas eu rimo com pressão. Na moral, só tá tempo de explicar. Se tivesse premiação. Pra quem fala muito, você ia ganhar. Mas eu sou elca. Mas eu sou o seu elca. Premissão pra MC. É só alguém querer falar. Você quer falar de panela? Foda-se a polícia. Ana Maria Braga. Hum, esse flor é uma delícia. Esse é o detalhe. Então toma esse tempero formado de punchline. É só alguém querer falar. Eu sou o seu elca. Coaa-se a polícia. Eu, vim mais em três. 3, 2, 1, 2, 1. A rapela Maria Braga. Papone tentar vencer. Só vai ganhar de mim se a plateia for mais você. A plateia é mais eu, a plateia é mais rap. Ela gosta de quem consegue fazer o rap. Improvisação, sem tempero, marricom Do rap, puxei a vergonha da profissão A vergonha da profissão, isso que ele vem falar Eu devo ser a vergonha porque eu não vim agradar Você quer ser profissional? Eu já sonho assim, zoeira Eu sou profissional, me mata e sente brincadeira Palmas ao mundo! Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Obrigado mesmo, de verdade Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSloga De rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSlogaD E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias, lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições mais bravas Da Batalha da Aldeia Da Batalha do Coliseu, do Canal do Dimas De várias edições, de várias rodas culturais Aqui do Brasil, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou, RimaSlogaD aqui RimaSlogaD aqui RimaSlogaD aqui RimaSlogaD aqui